MT, alô, qual é a família? Cai pra cá, eu tô no Gaspar aqui fazendo meu freestyle E vem aqui que eu não sou o TH, mas já tô chegando tipo baile E vem o MT, não pra corte de biscoito Mas disseram que o primeiro verso vai ser oito por oito Então atravesso, dobro, cobro e sobro na rima E vem aqui que o bonde vai jogar com a linha em cima E eu já vou desligar, tô falando contigo Você tem que me escutar, afinal de contas é meu amigo Aí meu mano, que festa foi que ela levanta e fala tu O estilo dos amigos era o estilo old school Não sei se era festa, tupiniquim, vim lá do robalo Tinha o Zé Ramalho e a Ivete Sangalo Que que é isso meu amigo? O Listit estava o calto junto com o Bill Smith Quando eu olhei, mas puta que pariu Tinha alguém que ia dançar no freestyle junto com o tio Phil Caralho meu mano, saiba qual que é da situação Quando eu olhei pro lado tinha ave, era verão E eu falei não, aí não, eu vou meter o pé daqui Porque aqui não é lugar de MC Ai meu amigo, agora deixa eu te explicar De repente até o Naruto perguntou se o Sassu que estava lá Foi de travar com a tequila que a menina passou a descer da MC E você não vai tornar? Quando eu estava indo embora, aí que eu vi que nós se engana Tava logo a Rihana Você já tá ligado que a rima não explana Os amigos taradão é a vizinhança Eu vi, tava lá de canto, do lado do Sérgio do Honey Money Eu gritei pra ela Rihana, bitch, better have my money Ela disse não tenho, tava com o bolso furado Aí eu falei meu desempenho, vale nada o improvisado? Vale nada o improvisado, eu sei como é que fica Eu encontrei até a Ana Hickman Que tava boladona, que os caras sequestrou ela Levou ela pra favela aí Eu falo tudo Aí pra você ver como é que essa vizinhança não presta É o mesmo cara que sequestrou a Ana Hickman Levou ela pra festa Aí eu falei, marra galuto, cabe a fita Porque lá tava até mesmo o Lula e a Benedita Caralho, o Lula e a Benedita Dilma Que papo é esse, meu amigo? Assim que a gente não fica Assim que a gente faz a dica Se identifica Que rap é pica Tu tá ligado que os amigos é zipping, mano? A Dilma tava presente, você não viu que deu palha? Eu falei, de repente tem porrada na sala Você não viu? É claro que você viu A Civil, caralho, mano, puta que pariu Quando a Civil chegou, mano, não treme Tava até o Temer Tu tá ligado, mano, assim A gente segue, não treme Quando vê os PM Baculeluco, irmão Veja a sirene, diz Corre, menor Senão ninguém vai correr pra você